Hoje é dia de atualização, como a gente vai comer mais hoje, o Pacho pede para ver o físico. Então eu faço uma atualização para ele hoje e faço amanhã também. Sempre em jejum, mando peso e vídeo. Vamos lá? Obrigado meus queridos por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. E utilizando o cupom do canal MAROMBA53 você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA53 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! Eu sou um class physique e ainda gosto de usar sunga de bodybuilding. Boa! Principalmente para mandar avaliação como mostra mais. Boa! 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 Gordo. 116 meu peso caiu dois filhos vou explicar para o pessoal ali na primeira refeição vamos ver que eu tô comendo menos agora mas é uma estratégia que eu faço eu tô aí eu já tava muito saturado de comida E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto